Shalom, gostaria de compartilhar um dovar Torá que escutei do Rav Michuel Lapskowski sobre a paraxá Kitisá. A gente estudou um pouquinho às vezes de sexta-feira sobre a paraxá da semana e vimos há pouco a paraxá Kitisá, que é uma das passagens paraxá mais enigmáticas da Torá. Por quê? Porque dentro dela contém o Heth Aegel, o pecado do bezerro de ouro. Só peço desculpa aqui pelo barulho, tá acontecendo um casamento aqui do lado, tá muito barulho. Então o Heth Aegel fica a pergunta, como é possível que Amisrael, o povo de Israel, depois de ter saído do Egito, viu as dez pragas, viu o mar se abrir, recebeu a Torá no Sinai, eles viram har Sinai em chamas tal, recebendo a Torá? Como é possível que eles estavam em um nível tão, tão, tão elevado? Chegasse a fazer um pecado tão, um erro tão grande como o bezerro de ouro? Como é possível entender isso logicamente? Então uma das respostas, das infinitas respostas que traz a nossa Torá, que deixa a nossa Torá sagrada, através dos nossos rachaminos, nossos sábios, é o seguinte, Moshe Rabbeinu, antes de subir lá no Har Sinai por 40 dias e 40 noites e receber a Torá de Hashem e passar para o povo, ele falou, vou subir e vou voltar daqui a 40 dias. Porém, ainda faltavam algumas horas para shikia, para o pôr do sol, para começar a contagem. E o povo começou, já marcou na agenda ali, compromisso, colocou no grupo, daqui a 40 dias, é isso, Moshe vai estar de volta. E tudo bem. O que acontecia? O Yetserara, a má inclinação, estava desesperada. Se o povo não tivesse feito esse erro, a gente já teria chegado no propósito da criação, que está escrito que o povo estava lá no Har Sinai, no nível praticamente igual a de Adama e Shon, de Adão, antes do pecado. Estava um nível espiritual muito, 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 muito alto. O povo estava tranquilo. Porém, o que aconteceu? Passaram seus 40 dias, tocou o alarme, todo mundo ali no grupo do WhatsApp, entre aspas, será que agora? Já vamos receber a Torá? Vamos lá? O que aconteceu? Moshe, era bem, não desceu. E o povo falou, vai. Mas deu agora 40 dias, 40 noites, ele tem que descer. Será que está em trânsito, na Marginal? Alagou a cidade? O que aconteceu? Nosso líder não está voltando. E aos poucos, eles começaram a entrar em pânico. Começaram a perder a calma, entraram em histeria. E dizem aos nossos sábios que quando a pessoa perde a calma, perde o shove, data, seu controle, ela é capaz de fazer uma das maiores besteiras da sua vida. Por isso é importante que a gente sempre mantenha a calma em momentos críticos. Por exemplo, a gente estava vivendo uma época complexa, relativamente nova nos nossos dias, com essa epidemia aí no mundo inteiro, que é óbvio que a gente tem que seguir as instruções das agências de saúde, evitar aglomerações, a gente tem que fazer o nosso esforço, a parte que nos cabe, é nos esforçar para nos cuidarmos, que é uma mitzvah, aliás, cuidar nosso corpo, então não ir em lugares de aglomeração, evitar contatos desnecessários, lavar bem as mãos, tem que fazer tudo isso. Porém, é muito importante não entrar em histeria. Fazer o que é necessário, as recomendações médicas, sim, tem que fazer, obrigado a fazer, pelo nosso próprio bem. Porém, é muito importante nesses momentos, como a gente viu no Arsinai, a partir do momento que o povo perdeu a calma, entrou em pânico, histeria, começa a fazer besteira. Então, que a gente Bezrat Hashem possa manter a calma, fazer as coisas que têm que ser feitas, sim, sem negligências, porém, manter a calma. Fazer as três coisas que mantêm o mundo, filar, rezar, 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 bondade, e pedir para Hashem os bons decretos. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom e até a próxima.